Tá bom, utilizável, vambora Prove do seu veneno Nossa, e olha que foi a Rambão nível 1, tá? Não foi nem a 2, não foi a 3, imagina Eu morri muito rápido, mano Eu acho que enquanto eu tava girando O cara sem querer me encaixou um capa, tá ligado? Aí eu fui de base Mas sabe quando tem um cara looteando Você vai lá e dá um capa cagado nele? Certeza, meu parceiro Aê, 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 tropinha Pô, o No Bruno não tá em live, não, mano? Por que esses caras só telam eu? Vocês me acham alvo fácil? Eu ganhei do No Bruno X1, tá? Sua batalha, seu estilo Deu uma pisa, deu uma pisa O que eu não faço com vocês, mano? A voz do Freitas tá igual a da morte Que isso, cara? Você tá viajando Tem a ver Caralho, eu morri no celular Tô doido, hein? Pega ele Pega ele É o que tá acontecendo mesmo Vou sair daqui, mano Caramba, quanta gente Que loucura Os piscicos, calaio Vou atrás desse cara Não vou nem rilaquite Ah Aí você me quebrou Nos meio Preciso de uma arma R Vou dropar essa reunião aqui Eu tô de VSS, mano Tem um cara aqui Toma FX Freitas Por que que eu nem pensei Que tá silenciada, cara? Que tristeza, meu Deus Que vacilo, velho Ainda plantou um bandeirão ainda O cara tava um Tilo, tropinha Um Tilo Preciso comprar as paradas Pô, tô de M4 Quem joga de M4, meu Deus Atualiza Aqui, pega Mochila 3 Já tenho Polite 3 Eu quero Beleza Não tem chave do barraco, não, né? Vambora Freitas Nobro Diz que tinha massa no X1 Aí, ó Cês ficam lá Indo lá inventar mentira Na live dele Ele acredita, entendeu? Ai, esses streamers, viu? Que levam tudo Que o chat fala sério, mano Não tem profissionalismo Pra entender de que Os comentários são irrelevantes Tem que levar em consideração Os fatos, mano Se a culpa foi realmente Da pessoa ou não, entendeu? E aí fica respondendo, velho E aí fica Oh, minha Não, o cara não tinha nem loot, velho. Tadinho. Caraca, quanta gente aqui, hein. Pelo amor de Deus, olha essa na G7. Quase que eu fui de arrastar pra cima. Morri! Ai! Ih, mataram o Tur, velho. Mataram o pobre do Tur, mano. Vou lá vingar ele. Caralho, a pior coisa do mundo é morrer pra boteco. Vai tomar no cu, velho. O cara com duas kills, mano. Matou eu e o cara na mão com crudilagem. Que merda, velho. Pixo medroso. Por que não bota a cara pra trocar um tete, irmão? Trocar um x1zinho sincero assim, tá ligado? Gelo, pá. Gelo, pula. Capa. Gelo. Gelo, capa. Errei e fui, moleque. Pô, fui de bocão, né, rapaziada? É caralho também, caralho. Sua batalha, seu estilo. Foi de surf for up. Fui, fui. Fiquei enguiçado, velho. Merda, velho. Entreguei a rapadura também, né? Ai, é o hack, velho. Caralho. Caralho. Caralho, tropinha. Ai, tur. Tem um hack aí em pé, hein, velho. Não sei nem o que eu faço, chat. Morri. Cara, é pior, mano. Olha o cara aqui, tanto viado. Agora fudeu pra nós, chat. Ainda existe hack? Pô, tem umas lendas aí, viado. Eu vou quitar, filho. Vou quitar. Vou jogar com essa pecha aqui, não. Senão vai ser a live do morto. Pô, o cara... O cara tem um all hack. Ele sabe onde eu tô. O bichão da capa é infinito. Tá doido? Vai ter como não, chat. Não, e o pior é que o cara que eu tenho uma moralzinha lá, troca uma ideia de dentro da garena, tá de férias, mano. E aí, como é que nós faz? Não dá nem pra reportar, tá ligado? Pra tentar banir. Caralho, racudão, moleque. Pô, tem uma pladuzinha, chat. Pladuzinha vai render. Então, ele sabe telar, né, galera? Os caras sabem telar, então não vai adiantar nada eu esconder a tela. Sua batalha, seu estilo. Coloquei um duozinho aqui. Pelo menos colocando o duozinho, eles não conseguem cair. Que aí eles pensam que eu tô na sola e fica lá startando igual uns bobos, cara. Gol de boboca. Valeu pelo superchat, fatinha. Mandou... A esteluto, velho. Você me chamou de esteluto, mano. Eita, contra o C, contra o V. Ah, você mandou dois superchat, mano. 20 contra, já dava pra comprar um bolinho, já. É investimento. Manda 20 pra pedir 50. Aí é inimigo do raciocínio, né? Tá morrinho, velho. O cara cai já me focando, mano. Ai, que tanto de gente aqui em pé que, velho. Vou cair aqui não. Pelo amor de Deus. Essa cal aqui é desvirtuada, mano. Essa cal não tem dono. É só louco aqui. Ah, velho, eu vou embora, velho. Não tenho nada. Sem kit, sem gelo, sem arma de rush. Tava melhor jogar... Jogando solo mesmo com o hack. Era mais fácil a partida com o hack. Opa, kitzinho. Onde é que vai cair o drop? É aqui, ó. Vamos pra lá. Vou ter que pegar esse drop, hein, chat. Esse dropzinho aqui vai ser crocante. Opa. Opa. Ah, isso daqui vai dar uma merda do caralho. Capturando o airdrop de defesa. Pelo amor de Deus, que isso, meu. Não fala mais isso, não. Por favor. Ai, que bicho burro, velho. Como é que o cara rusha assim, meu Deus? Pô, agora já tem jogo, hein. Ah, meu Deus. Viado, esse cara já foi salvo? Acabei de matar... Ah, mano. É, porque ela não corre assim. Isso é muito ruim, mano. Horrível, horrível, horrível. 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 Caralho, meu irmão. Esses caras jogando, velho. Era uma vez um colhete. Era uma vez um elfo encantado que morava num pé de kaki. Preciso de dinheiro pra itens. Hum. Hum. Ah, eu tô de carga extra já. A carga extra podre, mano. Já que os caras não tem nada, olha isso. É a tropa dos duro. Essa é a tropa dos Raul. Tô sem ar. Ah, pelo amor de Deus. O que que eu tô jogando, velho? O cara vai ficar bugando o PIX, velho. Olha que pateta. Carro meu colhetinho, rapaziada. Do jeito que tá, dois tiros eu morro. Que vai ser um tiro pra quebrar e o outro pra finalizar. 120. Um vai arrancar 80 e o outro 120. Já tô até prevendo. Eu não consigo entender uma... Hum, será que eu pego? Não, né? Tô sem coronha. Não tenho nada, velho. Ai, caramba, rapaziada. Por que que eu não fui no drop, hein? Se eu evoluo aquele drop, eu ia conseguir pegar uma arma. Aí a arma, ela dá coronha, dá as paradas tudo, tá ligado? Era só eu tirar da arma e colocar na outra. Tipo, se vem uma grosa, tá ligado? Eu tirava na grosa e colocava na carapa, assim. Caralho, velho. Você vê que o maluco cagou o capa quando ele fica todo feliz, tá ligado? Eu vi a mocozinha com a arma na mão e falei, mano, é a maior boteca. Eu vou pular nessa menina, vou regaçar ela. A bichinha cagou um capa, velho. Ela ficou até feliz, mandou até emote. Na minha época de boteca, eu também fazia isso, né? Hoje em dia eu me acostumei com essa vida. E aí, tamo aí, velho. Tamo aí, tamo aí. Puxar mais uma, vambora. Ganhei 30 pontos ainda. Freitas, você torce pra qual time? Mano, não torce pra time nenhum, velho. Depende da ocasião. Na Copa, eu torço pro Brasil. Nessa Champions, eu tô torcendo pro Real Madrid. E é isso, velho. Tamo indo, né? Alco-o-tece, alco-o-tece. Ai, Jess, vê, Deus. Também foi só um tapa, moleque. Pláu. Teco. Lico. Olha, esses estreladores são muito pra agudo, mano. Deixa eu ver se aquela lenda tá aqui, que eu já vou logo quitar. Ela não tá nesse lobby, não. Se aquela lenda tiver aqui, eu já logo quito, rapaziada. Vamos jogar com o hack metal, fico. Sua batalha, seu estilo. Blau, blau Mano, não é possível que eu esteja caindo tão errado Eu acho que esse paraquedas aqui tá Tirando minha noção, velho Morra, meu parceiro Morre aí, irmão Não dá trabalho, não Vai dentro Morra, meu parceiro Vou comprar um quitão E eu já rio Eu tô sem espaço Eita seguradão de dedo Vou comprar um coletão 3 também Meu Deus, eu não consigo pegar nada Eu tô de fama nível 3, galera O que eu faço com isso? Ela é boa, mano Vou jogar com ela pra ver Eu tô curioso agora Só tô sem coronha Vai sim, Fernando Vai rolar um Cassianinho mais tarde Ó, tá rolando uma trocação ali dentro da bingola Vamos ver se essa arminha é boa Vamos ver se essa arminha é boa Cadê ele, cara? Cadê ele, cara? Caralho Caralho, arranca 50 de dano um tiro Acho que é o último, né? É forte, velho É forte Se eu comprar uma 4x E ela tiver de coronha 3 E eu jogar como se eu tivesse em 2015 Né? Bugadão de mira, tá ligado? Aqueles tiros agachando e levantando assim Hoje em dia eu nem sei fazer mais isso Mano, ninguém mais sabe fazer isso, eu acho, né? Atirar agachando e levantando rapidão Igual nós fazíamos antigamente Pra quem era veterano da época lá Estefani mandou 5 reais Salve Freitas É você mesmo que está em live no TTK? Não sou eu não É fake Galera faz muita live fake lá Não sou eu não Porra, por que que eu estou jogando de famas? Porra, morri igual um boteco, velho Nossa, irmão Caraca, velho Por que que eu não jogo igual a gente? Fiquei parado atirando no cara Eu não sei porque eu faço essas coisas, velho Vou jogar pra ganhar agora Pô, dei mole Pô, dei mole Pô, dei mole Famas 3 é boa pra rajar É, eu acho que não é boa pra rajar de longe, tá ligado? Igual eu falei, mas É, doido, eu não usaria uma parada dessa, não Bugadão de famas Não precisava eu ter morrido, cara Vou jogar sério Ganhar essa partida, chat Mano, só jogo de parafal Parafal é boa, velho Parafal é forte Ela tem muito dano Se você der uns tirinhos no peito do cara Já quebra o colete Ele morre na hora No capa também dá um daninho legal Só que não é uma arma tão fácil de achar, né? Minha arma favorita é a carapuna É, amigo Caralho, o cara pegou um loot maneiro A vida é feita de fases, né? Uma hora você mata Outra hora você morre Eu curto qualquer tipo de arma de um tiro Mas a carapina tem meu coração, mano Ela é muito legal Deixa eu pegar esse MP5 aqui Até da SKS eu gosto Eu gosto de dar aqueles tapas, sabe? Plau Aí o cara morre Comprar uma chave do barraco Ih, o barraco é um azul Não dá para comprar Aqui o Ahn Ah, droga Tem cara no túnel Olha o tanto de moeda aqui Despertaram um monstrão ali Estão matando ele Eu vou lá defender o monstrão, né? Meu amigo, meu parceirão de milianos Fala para mim, monstrão Quem é que está te incomodando? Mataram Esse é carrinho miserável, cara O cara foi lá para o mar Olha isso Oi 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 E aí, Freitas Eu te amo muito, cara Me segue no Instagram, por favor Ocito.freitas Valeu, Henrique Tamo junto, irmão Ai, gato Eu me dou uma partida de fogaréu aqui, mano E tu quer um follow, é? Eita Portalzinho Deu bom aqui, luteada sinistra Favela sinistra na madrugada O meu alvo foi embora Onde está já? Do outro lado do mundo Esses caras Tá na Disney, velho Meu Deus O maluco não tinha nada Eu vou lá atrás do meu alvo O cara deve estar se sentindo um bosta agora Parou aí, velho Achei que ele não tinha me visto Mas se eu continuar encontrando gente no meio do caminho Eu nunca vou alcançar meu alvo É bom, fica tranquilo, velho Eu vou só lutear aqui, de boa Boa, tranca aí Faz o que você quiser, velho Boa, tranca aí Boa 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 Tchau, tchau. O cara safado tá trancadão aqui dentro. Não corra não! Ai, meu alvo sumiu. Que droga. Tomara que marque ele de novo. Eu ainda tenho uma missão de matá-lo. Não marcou nada. Marcou namorado. Que diabo é namorado? Vai dar ele, louco. Ué? Eu comprei dois chips? Ah, tá certo, tá certo. Eu achei que ia conseguir maximizar as armas, mas... A Scar foi só pro nível 2. Vamos lá, né? Atrás do namorado. Lá ele. Lá nele! E aí, fã 1 do Freitas. Fã número 1 do Freitas, cara. Você é brabo. Ai, que cara miserável, mano. Olha isso, velho. Só pra dar trabalho. Cheguei. Por que se ele pega a tirolesa de novo pra subir, velho? Eu ia ficar doido. Ele era perigoso. Bicho, botou a mina na... Na tirolesa achando que eu ia atrás dele de tirolesa. As ideias. Não, 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 não. Caralho, miado Que isso? Maluco aqui era sobrenatural, irmão Indestrutível Eita Ai, que molinho que eu dei Morre, miséria Os caras não querem morrer de jeito nenhum, chat É isso Ô, quezinho Ops Muita MP5 fez que ela gasta muita bala 11 meses, tu é brabo, Lucas Você é brabo, irmão É o Luquinhas, né, vidas Olha, eu ia morrer, viu Fica aí, raja no gelo, bobo Uma mina só hoje em dia não mata mais ninguém Só eu e mais um chat Ai, me coceram no nariz da peste Cadê a lenda? Cadê? Quem vai criar essa linha pra gente jogar Só tufi, tufi, pofi, pofi Ai, moleque, vou espirrar de novo Acho que eu já espirrei 15 vezes nessa live Ah É rinite, mano Rinite, velho Sabe o que é rinite? Calma Tira 15, irmão Toma 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 Tem que ser de longe, senão ele morre Toma 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 Ai Toma Ai, ele veio! Ah não, se ele é louco de fazer isso, né? Deixa eu levantar, deixa eu levantar! Ah! Que cara miserável, mano! Que isso? Dá nem pra brincar com essa lenda? Nossa! Tá aí, ó! Mais uma partidinha pra conta, né? Top 2, 14 kills, foi maneiro, foi uma partidinha maneiro, cara! Tá aí, ó!